Voltamos com a transmissão ao vivo da audiência pública sobre a TV por assinatura e vamos direto ao plenário da primeira turma do Supremo, local da audiência que começa nesse instante. ...públicas, elas representam um instrumento magnífico de participação da sociedade na solução dos conflitos de interesse nacional. Quer dizer, uma nova feição do processo democrático de solução dos conflitos. Evidentemente que, por dever de ofício, o direito o juiz conhece. Há até uma presunção legal de que todos conhecem o direito, tanto que, por erro de direito, ninguém se escusa de cumprir suas obrigações. Mas, com isso, o que eu quero dizer é que a matéria jurídica, estritamente jurídica, ela é da competência indelegável do Supremo Tribunal Federal. E por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso objetivo é nós obtermos elementos interdisciplinares que influam na solução e que permitam com que essa decisão tenha o quanto possível uma legitimação democrática, no sentido que seja de aceitação por esse segmento tão especializado. Assim, por exemplo, nós já vimos médicos, porque só a questão jurídica não era suficiente para nós decidirmos se era ou não uma prática aceitável, a luz dos conceitos constitucionais, uma antecipação terapêutica do parto, no caso dos fetos anencefálicos. Então, tivemos que ouvir médicos, assim também células-tronco, e vamos ouvir agora na questão da cana-de-açúcar, da necessidade ou não, da possibilidade ou não de queimadas, da necessidade ou não. Ou seja, são temas pontualmente técnicos. Hoje, há dois instrumentos, as audiências públicas e os amigos da corte, os amigos de Cúria, que são mais ou menos uma figura utilizada pelas cortes mais evoluídas. São pessoas de determinado setor que têm um conhecimento especializado. E é isso que nós precisamos. As sustentações orais jurídicas, elas são feitas no momento mesmo do julgamento da ação de declaração de incondicionalidade. Então, o nosso objetivo é nós sabermos se o conteúdo nacional obrigatório, estatisticamente, ele vai ter alguma influência, se a questão da propriedade cruzada, ela é uma questão objetiva, ou se realmente em determinadas localidades é impossível que se tenha possibilidade de que haja uma empresa de rádio e fusão e que não seja ela a própria colaboradora, enfim, dados interdisciplinares. E, com isso, porque é muito desconfortável para nós que convocamos a sociedade, temos que interromper a palavra. Então, nós contamos com a colaboração de quem vai intervir para trazer esses informes interdisciplinares. para evitarmos de dizermos que estamos satisfeitos com a exposição, porque o resto, a própria corte, ela vai se desincumbir disso. Tanto que essas audiências, elas são comunicadas aos demais ministros, que estão em tempo real assistindo-as nos seus próprios gabinetes. E o procurador da República, o subprocurador-geral da República, Antônio Carlos Fonseca da Silva, que vai opinar também no feito, nos dá o prazer da presença e também tem, digamos assim, algumas perplexidades de caráter interdisciplinar que não jurídicos. Se o artigo fere ou não fere o direito de propriedade, isso nós temos que saber até por dever da nossa função. E é sobre essa ótica, então, que eu, mais uma vez, agradeço a presença de todos, dos expositores, notadamente, e de todos que vieram prestigiar a corte. E vamos começar pelo autor da lei de TV por assinatura, o deputado federal Paulo Roberto Barreto Bonhausen, que terá, então, o prazo já disponível de 15 dias, de 15 minutos, 15 dias, queremos ter nós, por algumas coisas, de 15 minutos, para expor suas ideias. Bom, muito boa tarde, senhor ministro Luiz Fux. É um prazer, uma honra estar aqui, na qualidade de cidadão e também de autor, enquanto deputado federal, desse projeto inicial de lei, que foi o PL 29. Quero cumprimentar aqui o senhor procurador, subprocurador-geral da República, e a todos os membros, todos aqueles que vêm hoje fazer as suas exposições neste plenário do Supremo Tribunal Federal, que, na minha opinião, cumpre, com a determinação do senhor ministro Luiz Fux, o seu papel de fazer um debate, também com a sociedade, anterior a processos de julgamentos técnicos, que precisam ser aprofundados para que as decisões possam ser as mais corretas possíveis, no entendimento dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal. Não vou utilizar os 15 dias, senhor ministro, porque o senhor diz isso para um político, e eu fico aqui 15 dias, defendendo as minhas ideias. Me aterei aos 15 minutos, e procurarei, inicialmente, passar ao senhor, aos senhores ministros, e todos aqueles que nos veem pela TV Justiça, qual foi o espírito da lei, como a redigir no início, e por que, no ano de 2007, esta era uma matéria muito importante e continua sendo importante para o país, e que vai precisar da máxima atenção do Supremo Tribunal Federal para dirimir as possíveis inconstitucionalidades que a ADIM levanta. A época, já em 2007, e esse projeto é o 29, portanto, deu entrada no mês de fevereiro, no início daquela legislatura, pelo número já dá para pressupor, já se conversava e já se discutia no mundo, com muita rapidez, o assunto da convergência digital. A convergência digital é a convergência das tecnologias, som, voz, imagem, todos os componentes dados, e que, portanto, o Brasil acordava para essa, já com pouco atraso, já com algum atraso, até porque participei, senhor ministro, da Lei Geral das Telecomunicações, fui presidente da Comissão Geral, e, portanto, já vinha acompanhando ao longo do tempo, e atrasado o Brasil estava, naquele momento, para a lei da convergência. A proposta do PL 29, ela nasceu com viés de liberalização de mercado, com viés de respeito à internet, com respeito ao cidadão, respeitando a lei maior, a Constituição Federal, e procurando não regulamentar de forma que impedisse que os direitos constitucionais e aqueles direitos consagrados na Constituição pudessem, do lado do cidadão brasileiro, do consumidor, do lado dos que têm autorização para serviços, e do lado da Rádio Difusão Nacional, que é pela Constituição Federal protegida, e que tem as suas proteções. Fazíamos, naquele momento, exatamente a colocação do papel de cada ente dentro da convergência, do processo de convergência. Aí vem a parte da desilusão. O debate, ao longo do tempo, além de ter demorado muito, senhor ministro, e a convergência, a tecnologia, é difícil para a lei acompanhar a tecnologia, geralmente corremos atrás dos inventos tecnológicos, mas com a demora, com certeza absoluta, numa discussão que acabou trazendo conteúdo para dentro dessa discussão, a lei acabou abrindo discussões, velhas discussões do Congresso Nacional, que traziam radiodifusores, de um lado, traziam telecomunicações de outros, e depois também produtores que tinham interesse na discussão do tema. Com a lei, da forma que foi aprovada, e aí nós vamos procurar colocar alguns pontos, eu não vou ler a Adin, volto a reafirmar, o marco legal é fundamental. Não ter um marco é pior do que ter um marco que não seja tão correto, na minha opinião. Aqui estou dando a minha opinião. Mas existem fatores que foram colocados que são preocupantes, principalmente do ponto de vista do cidadão, do consumidor, do serviço que está sendo oferecido e será oferecido ao longo do tempo. Sempre defendi, senhor ministro, que devemos ter uma política de defesa da cultura nacional. Devemos ter todo um processo de andamento que possa e permita fazer com que a sociedade desenvolva a cultura. Mas, leis de fomento, capacidade financeira, é uma coisa. Criar cotas, e esse é o ponto principal, não é uma boa solução, já comprovada, ao longo de muitos anos, em muitos países que as adotaram e depois fizeram as devidas modificações. Entendemos nós, inclusive na Adinha, ao qual eu participei, como membro do Diretório Nacional dos Democratas, que ali se encontrava um ponto de dificuldade para que essa lei pudesse efetivamente atender o seu objetivo dentro da convergência digital e também na direção dos direitos do consumidor, do cidadão, que tem o direito da escolha na Constituição Federal. Então, há que se atentar a este ponto, que é um ponto que acaba trazendo para a discussão temas que são temas restritos a outras áreas. Por exemplo, a Anatel, que foi criada com uma função, acabou dividindo com a Ancine essa função em função exatamente da discussão das cotas e, portanto, regulamentando esse mercado a mais do que poderia ser regulamentado. O que eu vejo, talvez, não seja um prejuízo, senhor ministro, imediato, mas, a médio e longo prazo, da forma que se acelera o processo, da forma que a convergência se dá, nós teremos prejuízos. A própria briga, senhor ministro, a própria discussão entre o setor de telecomunicações e a radiodifusão criou um falso paradigma com relação ao tema da convergência. E, no resultado final, nós vamos ver que o setor de radiodifusão acabou saindo muito prejudicado porque não poderá atuar no setor de teles e, com a digitalização, principalmente com a televisão digital, ficou um grande investimento sem uso, porque os detentores da televisão digital não podem partir para a convergência e não podem utilizar desses recursos de convergência para poderem aumentar as suas receitas, fazerem grandes grupos. É importante que se coloque isso porque é da ótica do livre mercado, mas também do direito do cidadão. Há que se fazer as correções e a ADIM aponta os pontos cruciais para que essas correções possam ser feitas, senhor ministro. Eu não vou aqui me alongar, a V. Exª vai mergulhar na ADIM, vai estudar os pontos, mas eu gostaria, como eu disse no início, passar o espírito daquilo que nós proponhamos e aonde acabou. e por que das inconstitucionalidades que nós fomos apontando ao longo do processo, mas que foram, por um entendimento soberano do Tribunal do Congresso Nacional, colocadas e aprovadas. Me lembro que foi, acho que o único voto solitário naquele dia da aprovação da lei, não pelo marco legal, mas sim pelo conteúdo que já, na minha visão, via como sendo inconstitucional. É importante colocar ao senhor também, senhor ministro, e senhores membros do Tribunal, que nós temos uma questão que precisa ser tratada no bojo dessa lei, a internet. A internet, senhor ministro, ela é um instrumento de aprofundamento da democracia. Tem demonstrado e dado demonstrações ao longo do tempo. E da forma que foi tratada no projeto de lei, ela não virou um serviço adicionado, mas ela poderá se transformar num serviço adicionado, se caso venha produzir alguns dos efeitos que a lei propugna. Com isso, senhor ministro, nós podemos ter aí uma regulamentação da internet no bojo deste projeto de lei, desta lei, nesse momento, que já não é mais projeto de lei. Há que se atentar aqui no Brasil, a internet, senhor presidente, ela é regulamentada por uma portaria e um decreto que formou um grupo, o CGI, e que tem a NIC.br, que é um órgão que cuida da internet. Então, nós temos que cuidar. Eu gostaria que, V. Exª, ao aprofundar o estudo, visse a posição da internet, porque ela pode não estar muito clara, mas, no meu projeto de lei, senhor ministro, eu transformava. Vou ler até o artigo, porque eu acho que é importante para finalizar. Eu dizia no artigo 9º, ao provedor de serviço de acesso à internet e ao provedor de serviços à internet, não é necessária a obtenção de qualquer espécie de licença para a prestação desse serviço de valor adicionado, nem haverá qualquer limitação à participação de capital estrangeiro na composição societária desse provedor. A internet se caracteriza por isso. e, aqui no projeto, se transformava num valor adicionado, num serviço de valor adicionado e já se dizia que não cabia a ela nenhuma das regras. E, hoje, como ela está, cabe interferência. Portanto, tem um artigo que faz essa possibilidade da interferência na internet e, aí, a regulação e a regulamentação vão realmente poder, talvez, no futuro, trazer algum cerceamento na rede mundial. ao encerrar, senhor ministro, eu não vou mais me alongar, eu gostaria de colocar aqui a minha total confiança no discernimento dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal. Nem tudo o que é feito no Parlamento é ouro puro. Nem tudo o que nós votamos na contingência de um grande aglomerado de pessoas que têm capacidade de votar e de discernimento, mas nem sempre daí extraímos o melhor. E, quando, na nossa visão, vai além daquilo que propulga na Constituição Federal, há que se trazer para o próximo debate que é aqui no Supremo Tribunal Federal, contando com a inteligência, capacidade de discernimento. Não tenho o dom e nem a pretensão de ter a verdade nas minhas palavras, mas gostaria de levantar essa grande reflexão. Ele é um projeto de lei necessário, que se transformou em lei, mas, da forma que está, com as inconstitucionalidades que estamos apontando, a partir da cota que cria, senhor ministro, é importante que, vossa excelência, ao mergulhar na discussão, veja o direcionamento, como foi feito a questão do recurso, principalmente, que sai de um fundo que não é originário para este fundo, que foi transferido para essa função, e que também tem uma condição de apoiar, em tese, o produto nacional, mas não tem a restrição do capital da empresa que vai fazer, mas não do conteúdo. É importante que vossa excelência discuta. Eu não quero aqui, posso estar até equivocado, posso até ter um pouco mais ou menos, mas é necessário ver. Basta ser a empresa nacional e não estar na cadeia que foi determinada pelo projeto na questão do conteúdo. É importante que vossa excelência atue nessa visão e olhe um pouco com bastante atenção para esse tema. No mais, eu quero agradecer, senhor ministro, não pude estar aqui na outra audiência, por uma questão de viagem ao exterior. Já tive os relatos, foi muito bem sucedida, e tenho certeza que com esse público que aqui está presente, os expositores, teremos aí um bom contraditório para que vossa excelência possa, dentro da sua consciência, como relator e os senhores ministros, tomarem a melhor decisão pelo Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.